Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar aqui a vocês como achar os dois símbolos dessa porta aqui, beleza? Então bora lá galera Infelizmente o jogo não mostra assim de missões, a área não tem mapa e é difícil eu conseguir dizer a vocês onde é que é de localizar e também vai ser difícil pra vocês pesquisar no YouTube, né? Eu espero que se vocês estiverem procurando isso aqui vocês conseguem encontrar. Aqui vocês vão encontrar o primeiro símbolo, olha ali essas duas barras, isso é logo no início então vocês já encontram aqui o primeiro símbolo. O segundo símbolo galera, de boa ele vai estar ali embaixo ok? Já parece né que poderia ser, mas não é. Então vocês vão descer aqui e vão encontrar vocês já conseguem ver, tem aqueles Y ali, vocês só precisam de alinhar aqui uma madeira com eles e assim vocês conseguem fazer por exemplo aqui o segundo símbolo de boas agora é só voltar até a porta apertar lá o X que você já consegue entrar, beleza? Então é isso galera, eu vou nessa quero agradecer a vocês por terem assistido aqui, pedirem likes e comentários até o próximo vídeo, valeu, falou e por favor Goste isiert Deus É Sim, sim.